É o vilão dos flux, te levando pro Mandelão Do baile das casinha, droga vai safada E na Nitro Pont, droga vai safada Bloca, 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 vai safada Da casinha atrás da escola que eu rebeitei com ela Doido pode foguetar, acabei com a vida dela Não botei a cabecinha, novinha entrou em pane Lá vai pirou cada um no grilo da putiane Lá vai pirou cada um no grilo da putiane Droga, 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 vai safoga, vai safoga, vai safoga, vai safoga, vai safoga JAS Mica Forra Droga, droga vai safada Vubo baile das casinha Droga vai safada E na nitro ponte Droga vai safada Droga, droga, droga 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 Da casinha atrás da escola Que eu rebentei com ela Doido pode foguetar Acabei com a vida dela Não botei a cabecinha Alóvinha entrou em pane Lá vai pirocadão No grilô das pociane, lá vai pirão cadão